Olá pessoal estou aqui para mostrar pra vocês hoje a plantação de cenoura no saquinho, saquinho de um quilo ou vocês podem pegar qualquer tipo de saco que seja um pouco comprido com uns 25 a 30 centímetros de altura e mostrar pra vocês aqui a plantação de cenoura aqui pessoal pode ver que está tudo enraizado já da cenoura já está quase pronto para colher mais ou menos aqui uns 30 dias já está ótimo estou fazendo esse vídeo para mostrar pra vocês a espessura dela já aqui pessoal talvez eu arranquei alguma para mostrar pra vocês vou pensar até o final do vídeo em pessoal que não está tão boa ainda mas eu quero mostrar mais pra vocês como é que planta aqui ó vocês pegam um saquinho desse aqui enche de substrato encheu planta três semente de cenoura e vai aguando três semente quando tiver mais ou menos com 5 centímetros de altura aí que vocês fazem pessoal vocês vai e tira duas faz o debaste de duas e deixa só uma a melhor que tiver entre as três sementes que você plantou e ela faz esse desenvolvimento aqui ó porque a cenoura tem que ser só uma para desenvolver bem aqui ela já está com 50 dias já a 60 já está começando a engrossar já o talo dela aqui tá vendo pessoal mais ou menos daqui uns 30 dias já está bom para colher já já para comer ok e o melhor de tudo né galera que é orgânica né graças a deus eu tenho espaço no quintal aqui eu consigo fazer alguma coisa para se alimentar organicamente né vamos dizer falar falando dessa dessa forma então é isso pessoal é mais um vídeo rápido mas quem tem um espaço em casa e tiver uns 10 15 saquinho comprar um saquinho de semente de de cenoura e dá pra fazer isso aí ó tá vendo espacinho de menos de um quadrado tem mais de 30 cenoura aqui ok então é isso vocês que gostou aí dá um like aí ajuda o canal fortalecer e até mais fiquem com deus